Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês um vídeo com uma notícia sobre a Raspberry Pi. A novidade é que a família da nossa amada plaquinha ganhou mais uma integrante. A Raspberry Pi 4 agora tem uma versão com 8GB de memória RAM. Tudo bem que a ideia da Raspberry Pi Foundation era lançar essa versão com 8GB de memória lá no lançamento da placa, porém na época não tinha pacotes com 8GB LPDDR4 para isso. A empresa Micron lançou o componente no início desse ano, então agora o modelo 8GB foi possível. E vale destacar que o chip BCM2711 da Raspberry Pi 4 tem suporte para até 16GB de memória RAM. Quem sabe ainda veremos uma nova placa mais robusta no próximo ano. Além disso, o novo modelo tem um design um pouquinho diferente, mas nada que precisará de um novo case, por exemplo. E o motivo é que para fornecer as correntes de pico ligeiramente mais altas e que são exigidas pelo novo pacote de memória, o suite molde foi posicionado ao lado direito da placa perto dos conectores de USB 2.0. Além disso, foi adicionado um novo suíter ao lado do conector de alimentação USB tipo C. Outro detalhe é que a Raspberry Pi Foundation vai lançar uma nova versão do seu sistema operacional. E a iniciativa é para utilizar melhor esses 8GB de memória RAM da nova placa. Inclusive, uma versão beta do novo sistema já está disponível no site oficial da fundação. Tá, Ruivão, você falou aí sobre as especificações técnicas da placa, mas e o preço? Pois é, oficialmente a placa custará US$75. É um valor bem mais alto do que os US$55 da versão 4GB, né? Lembre-se que eu estou falando aí dos valores oficiais da placa. O custo Brasil nós já sabemos, né? Eu imagino que esse valor será bem salgado por aqui. Ainda mais com o dólar batendo aí, né? Chegando próximo aos R$6. Mas enfim, vamos esperar um pouco, né? A placa já está disponível no mercado, porém, sempre demora um pouquinho para chegar aqui no nosso Brasil. Já em relação aos games, que muitos de vocês acompanham o canal por conta disso, eu acredito que sim, a nova placa poderá ter um desempenho melhor do que a versão de 4GB. Mas isso dependerá da otimização do sistema. Como eu falei para vocês, a própria Raspberry Pi Foundation vai lançar um sistema operacional otimizado para usar melhor esses 8GB de memória RAM. Ou seja, teoricamente, o mesmo deve acontecer com Batocera, com LACA e também RetroPie, que são as imagens que estão disponíveis aí para a Raspberry Pi 4. E como o desenvolvimento destes sistemas depende da comunidade, não deve ser atualizado tão cedo. Pelo menos, eu não acredito. E é claro que eu tentarei comprar a placa assim que possível, mas é claro, sem fazer loucura. Quero trazer a placa aqui e mostrar as novidades para vocês, mas infelizmente, eu não tenho como competir com os canais gringos. Deve demorar um pouquinho aí para vocês verem o novo modelo aqui no canal. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo notícia. Mais informações podem acontecer a qualquer momento, mas por enquanto é isso. Vou ficando por aqui e quem sabe eu ganhe um like em uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.